Música Bom que saiu daquele quarto Poxa pai Você acha que a mãe faria isso comigo? Bom, eu acredito Mas eu já tentei explicar pra ela o que aconteceu O meu lado, poxa Fala sério Isso é fogo Eu te avisei que isso seria impossível, que isso não ia funcionar E pior, a coisa sempre faz a mesma coisa Só prejudica a nossa família E nem você pra me ajudar Agora eu sou o problema Você resolve os pés pelas mãos E agora eu sou o culpado Conversa maluca Pés pelas mãos, nada a ver Você não tem ideia do que é uma expressão idiomática Idioma o que? Deixa pra lá, você tá me irritando e E você faz de tonta ainda Me faço de tonta Se você fosse meu pai de verdade Você teria me impedido E nada disso teria acontecido Quer saber? Pra mim já deu Vai ficar mal-humorada agora? Só porque eu ia falar que a mãe nem ficou chateada com isso PerDA E aí E aí E aí E aí Amém.